que fica aqui na capital paulista. Quem traz os detalhes desta visita é o repórter João Vitor Rocha. João, muito boa tarde. Muito boa tarde, William. Pois é, falamos aqui ao vivo do CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, onde o ex-ministro e candidato ao governo aqui de São Paulo pelo republicano, o Tarcísio Gomes de Freitas, faz uma caminhada aqui num festival gastronômico que está acontecendo aqui no CTN. O Tarcísio falou que o público, o eleitorado nordestino é muito importante para essa eleição, representa cerca de 12% da população aqui de São Paulo, então é um número muito grande e que ele tem uma proximidade muito grande com o Nordeste, viu, William? Que ele serviu enquanto estava lá no exército, na região Nordeste, casou no Nordeste e também teve um filho nordestino. Então, enquanto ele foi ministro do presidente Bolsonaro da infraestrutura, ele também teve um contato muito próximo com a região Nordeste e com os nordestinos. Então, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas falou que tem um contato muito próximo e era importante ele estar aqui. Eu também questionei, William, o Tarcísio, sobre a última eleição que aconteceu, a última eleição, perdão, a última pesquisa que saiu nessa semana, que ele deu um crescimento considerável, passou na frente de Rodrigo Garcia, abriu cerca de 4 pontos e ele falou que esse aumento é justamente porque agora a população está conhecendo o seu trabalho, está conhecendo o seu currículo graças à campanha eleitoral, à propaganda política que está acontecendo no rádio e na TV e também por conta da sua associação com o presidente Bolsonaro. Ele disse que acredita que é capaz de superar Fernando Haddad e passar no primeiro turno, na frente de Fernando Haddad, para um eventual segundo turno. William? João, o candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, ele participou na manhã de hoje de um evento da Associação de Gestão em Habitação de Interesses Sociais. Não foi isso? Conta pra gente o que você ouviu. Pois é, ele teve sim nesse evento de habitação no bairro do Santo Amaro, na zona sul aqui de São Paulo. Ele discursou para inúmeros apoiadores e outras e algumas entidades ligadas à habitação que estava por lá. Ele falou que o governador, isso é algo que o Rodrigo fala sempre, viu, William? Que o governador é apenas mais um servidor público do Estado. Pode ser o mais importante, porque ocupa o cargo de maior prestígio, mas é também um servidor como qualquer outro servidor público aqui do Estado de São Paulo. E ele fez um pedido para as pessoas que estavam lá o acompanhando. Ele pediu que a população deixe ele continuar no cargo de servidor e que a população seja os seus patrões por mais quatro anos. Da mesma forma que eu questionei o Tarcísio agora há pouco sobre essa pesquisa, eu também questionei o Rodrigo Garcia sobre essa pesquisa que o Tarcísio subiu um pouco e deixou ele na terceira posição, na terceira colocação, abriu essa vantagem, como que ele não tivesse mais chance para ir para o segundo turno. O Rodrigo falou que está muito contente com sua campanha e está muito confiante. Vamos ouvir o que falou o governador Rodrigo Garcia. Olha, eu estou muito feliz com os resultados até aqui obtidos. Cada vez mais a população me conhece e deposita um voto de confiança. Agora que a campanha começa para valer, os programas de televisão, o horário eleitoral, os debates. Estou muito feliz e nós vamos para o segundo turno e ganhar as eleições. E além do Tarcísio e do Rodrigo, todos os outros candidatos também cumpriram a agenda neste domingo, viu, William? Por exemplo, o Fernando Haddad, ele esteve numa reunião com empregadas domésticas, lá no São Bernardo do Campo, junto com o ex-presidente Lula. Vinícius Poit também fez uma agenda na cidade de Franca, aqui no interior de São Paulo. Altino Júnior, do PSTU, ele fez uma caminhada pela região central ali de Campinas. Carol Vigiar, do UP, ela não teve agenda no dia de hoje. Edson Dorta, do PCO, ele fez uma panfletagem na região da Avenida Paulista. E já Elvi César, do PDT, vai fazer uma gravação de programa eleitoral, William. João Vítor Rocha, ao vivo aqui da Capital Paulista, são 13 horas e 52 minutos. João, obrigado pela sua participação aqui no Headline News. E o ministro Luiz Roberto...